E aí, salve galera! Eu sou o Rafa, esse aqui, Kleber, Vinícius Bini, e nós somos... Los Fritos! Então, estamos aqui hoje, primeiramente, vamos agradecer o que? Nossos inscritos, é isso mesmo! Galera, os dois últimos rolês foram sensacionais, muitas visualizações do canal, mas acima de tudo, inscrições! Foram quase 100, faltam duas para 100, foram quase 100, e a gente pulamos de 58 para 158, galera, agradecimento, tamo junto! Família Los Fritos! Isso aí, família Los Fritos, tamo junto! Então, galera, falando aqui do nosso próximo rolê, família Los Fritos aí, todo mundo, vão ficar na expectativa! Sexta-feira, tem um dos melhores DJs do mundo aí, Dash Burling, aqui em São Paulo, na Audio Clube! É uma apresentação aí, quem vai dispensar qualquer comentário, porque o cara é residente do Ultra Miami, tá sempre nas paradas aí, as tracks sempre dele no topo aí das paradas! Bom, vamos fazer a cobertura dele lá, na Audio, e para quem não se inscreveu, vamos se inscrever aí no nosso canal, daquela força! É isso aí, galera, então! Quem quiser ficar ligado aonde a gente estiver colando, lá na descrição do nosso vídeo, do nosso canal, vai ter sempre os shows que a gente vai estar indo, os festivais, vão ter sempre as datas, os locais, fique ligado lá, quem quiser aparecer no canal, cola com a gente, se ver a gente no rolê pode trombar, vai aparecer com a gente, se não quiser aparecer também, só quiser dar um salve, é só eu chegar na agência, trocar uma ideia! Na Play, várias galera já reconheceu a gente, já apareceu, a aceitação foi fantástica, quem quiser então é só chegar junto, demorou? Estaremos lá no Dash Burning, depois tem Electrance, tem Ultra, tem vários festivais chegando aí, na expectativa para Tomorrowland, o ano que vem, se tiver, estaremos lá também! Tomado, tomado, tomado! Demorou? Só chegar com a gente aí, família Los Fritos, tamo junto! Isso aí, isso aí galera, tamo junto! Tamo junto, salve galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!